Música Música Jai gajanadu Música Yihau Música 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 Se a gente pula o Pou-te-e-pada-ron-e-s-u-tada-de-u-há Garu-va-g-nete-dee-pada-ron-e- Garu-va-g-nete-dee-pada-ron-e- Kumkum-ke-s-ar-na-s-a-thi-y-a-pura-o Pou-te-e-pada-ron-e-dun-da-na-de-boha Garu-va-g-nete-dee-pada-ron-e- Garu-va-g-nete-dee-pada-ron-e- A-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha E se dhe se dhe na nao, se dhe me de daata E se dhe se dhe na nao, se dhe me de daata Dukhra haronem, tu daala deu haan Garba gne se dhe, aarte de naaro Kumkum ke sarna, aadhiya pura ho Kumkum ke sarna, aadhiya pura ho Paatay padharo ne, tu naga dao deu haan Garba gne se dhe, aarte deo haan Garba gne se dhe, aarte deo haan E tio haan E vodoro haan E vodoro haan E vodoro haan Jantar jagdaare, aadhiya hoan Alomarih sarya roan Alomarih venari, hoyo GANESHU MANAVA, JAYE, 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 GANESHU MANAVA, JAYE DROHON MAVA, TUM BHAGANULO MARI, LAWEM MARI SEYARO TUM BHAGANULO MARI, LAWEM MARI SEYARO, GANESHU DAVA, NIMA YEM MARALE GANESHU MANAVA, JAYE, 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 GANESHU MANAVA, JAYE GANESHU MANAVA, JAYE, 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 JAY A lua, a lua, a lua. Oh, 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 oh 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 Chia, Mano Chia Chia Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Limpare-se no Oh, oh, oh Tomem bávô 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 Apovem bávô 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 Chorúna chani bávô 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 Ráf doutára chçoadê kilvá na jajá kôl Chode kilvá na jajá kôl Aampara mahalo rombara, ojxarant deva mantejo mvara E mane mavatarara, e bune mavatarara E mane mavatarara mailota, virgumatrutre dhevara mantejo mvara É Bion What a place of wood É Bion Bion A-ha A-ha Amém! O que é isso? Amém. 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 Mãe carbo, boda-yoga, o dan-lo comara Saki-sône-se-n-ga-ra, mili-dee-nata e-dee-har Saki-sône-se-n-ga-ra, mili-dee-nata e-dee-har Mãe-e-a-peat-ero, ma-ma-ma-ma-ma-e-e-e-peat-ero Carpa-co-sa-un-da-lo comara Mãe carbo, boda-yoga, o dan-lo comara A CIDADE NO BRASIL Música Amém. 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 E saiba a helo de sadaver e gandum E saiba a helo de sadaver e gandum E a ala kángkere sal kángkere yamunanapani E aí